Esse local que nós estamos aqui é exatamente onde estarão parando as aeronaves. Ali já é a sala de embarque do aeroporto Laberroche. Esses mastros gigantescos aqui, esses postes são as torres de iluminação do aeroporto Laberroche. Vamos agora adentrar aqui para essa sala de embarque, onde as poltronas já começaram a chegar também. Olha as poltronas, onde... Vamos lá. 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 Essas aqui são as esteiras, que serão o local do check-in das empresas aéreas. Ainda sem instalações, nós podemos transitar aqui normalmente, mas daqui a uns dias tudo será diferente. E aí 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 E aí